Foi da ousadia e da insistência de Viola. O Palmeiras também poderia ter sido da precisão de Marquinhos. O juiz francês Claude Colombe errou ao anular o gol de falta. Repare que Rogério Pinheiro dava condição de jogo para Galeano. Viola, que persegue a liderança, fez um dos gols mais bonitos do campeonato. Por cobertura, enganou o goleiro Rogério. A vitória que Viola encaminhou com o Peiras terminou o clássico como o único de Viola, que saiu do Morumbi pronto para cantar a vitória. Ali no palco também, né, o João Paulo e o Daniel disse que quem fizesse o primeiro gol dariam um presente. Isso é ver de violão para viola, viola para violão. Acho que os dois bastante afinados. A Viola mostrando a Viola que ganhou do jogo.